Ok, nesse momento estamos aqui na quadra da Cidade Nova para falar sobre a reforma. Aqui do meu lado o prefeito em exercício, o Benedito Viana, que veio dar uma visualizada aqui, uma fiscalizada aqui na obra, para a população saber como que está o processo e os passos de andamento. Pode falar para a gente como que está esse trabalho, onde a prefeitura também tem essa responsabilidade. Com certeza vai chegar aquele momento de fazer essa entrega para a população que tanto precisa desse espaço. Boa tarde. É, boa tarde. Primeiramente agradecer a Deus por mais essa oportunidade, esse dia maravilhoso, né, sexta-feira. É, agradecer vocês da Empensa por estar dando essa força com a gente, estar sempre presentes no que é público, né. E nós estamos aqui com o nosso papel, né, de vice-prefeito, que fiscalizando as obras. A gente está assumindo agora que o Charão está entre Belém e Brasília, verificando situações para breves. Ele, com a dona Andréia Charão. E nós estamos aqui justamente fiscalizando a obra e vendo o dia, mais ou menos, o mês para entregar essa obra. Isso aqui é a quadra esportiva da Cidade Nova, é importante colocar. Em 2009 e 2010 foi feito um acordo com a diretoria do Centro Comunitário para que liberasse o espaço para que fosse feita a quadra da Escola Aureacunha, que vocês podem mostrar aí. Aqui foi construída a quadra da Aureacunha, onde era o Centro Comunitário. E, em troca, o governo municipal daquela época, que era secretário de Educação e o Charão era prefeito, se comprometeu no segundo mandato, se comprometeu, primeiro para o segundo mandato, se comprometeu a construir o Centro Comunitário aqui na quadra. A quadra da Cidade Nova já é da comunidade. Então, logo, construiu os departamentos do Centro Comunitário. Então, foi feito o projeto e, graças ao meu bom Deus, foi negociado com a gente e vai ser entregue com a gente, né. O tempo de Deus, ele é perfeito. E aí está aqui, para a comunidade da Cidade Nova, um espaço completo, onde vai funcionar departamentos para oficinas, né, departamentos para escritório. E, logo em seguida, nós temos hoje uma quadra na Cidade Nova, que no município de Breves é a primeira, né. Nem o ginásio esportivo do município vai ter o que tem aí concluído. Há concluído camarins, dois camarins, masculino e feminino, né, departamentos para oficina, departamentos de depósito, uma quadra completa. Lanchonete, para funcionar também bar. E aqui a quadra da Cidade Nova vai ser entregue para toda a comunidade do bairro da Cidade Nova, que merece. Foi um comprometimento nosso de campanha e a gente vai estar cumprindo com esse comprometimento. O que dá orgulho é que esta quadra, este centro comunitário que nós fizemos dizer, é o Sione Barbalho, né, vai dar orgulho para todo o município de Breves. Vai poder vir aqui, Remo, Paissandu, Flamengo, Vasco, qualquer time a nível nacional que vai ter uma quadra com camarins perfeito. Vai poder receber e de orgulhar qualquer artista a nível nacional, inclusive para shows. Você percebe aí o palco, né, perfeito, um grande palco com dois camarins, o masculino e o feminino, departamentos para banda, tudo completo. Então isso é que todo bairro merece, é que todo o povo do município de Breves merece e precisa. E é merecimento, é obrigação da gestão. Então nós estamos aqui enquanto gestão, né, o prefeito Charão está entre Belém e Brasília, correndo atrás de verbos, município de Breves, junto com a dona Andréia Charão, né, que também está todos, nós estamos todos envolvidos nessa gestão e essa gestão é de comprometimento. Prometemos e vamos cumprir, né, esta entrega desta obra. E todos nós estamos alegres, satisfeitos pelo cumprimento, de dever cumprido, né, pode mostrar aí cada departamento que o povo veio e convidar o povo para vir aqui fiscalizar. Esse é o nosso papel. Chamar a atenção que amanhã, sábado, já estaremos em Corcovado, né, vendo a construção, vendo e fiscalizando a obra da grande escola, vai ser a maior escola de Breves, lá em Corcovado, que já começou a obra, e trabalhar ali com o povo de Corcovado, o que foi comprometido em campanha e aquilo que nós poderemos fazer. Corcovado logo, logo se transformará novamente ou fará parte do polo industrial, né, então é um futuro promissor. Entre a esquina de Corcovado e o Mamanjó já tem três obras grandes do Estado e do município, né, a oficina ortopédica, o centro de reabilitação física e uma creche, né, que nós vamos poder mostrar. Então tudo isso é obra do governo, da gestão municipal, Charão Leão e Professor Viana. Estamos aqui com esse comprometimento, com esse dever, com essa obrigação, né, e mostrando para a comunidade que nós não viemos aqui, como o pessoal fala, ah, não vai dar certo. Deu certo no primeiro mandato do Charão, que eu fui secretário, construímos quase mais de 100 escolas, né, em quatro anos, com alojamento e tudo, e escolas padrões. E está dando certo agora, está aí a cidade, pode olhar como é que está de obra, obras, né, já do município, com o governo federal, com o Estado, através do governador Aldo Barbalho. Então isso só vai para o município quando a gestão tem comprometimento, quando a gestão tem credibilidade. Isso é importante colocar. E aí eu tenho grande fé em Deus que logo, logo a gente estará trabalhando essa questão do combate ao desemprego, através da credibilidade que o município está criando, através do polo industrial que vai se efetivar. É muito importante colocar isso aí, que esse polo industrial tão comprometido, tanto mentido às vezes para o povo, ele é uma realidade, né, que vai afetar não só aquela área da Madenosa, A área da Madenosa só dá para uma indústria. Que polo industrial é esse? Vai pegar uma grande área que vai chegar próximo de Racho Doce, vai chegar próximo de Corcovado. Isso é um polo industrial, já tem várias indústrias comprometidas a querer vir para Breves, né. Então está de parabéns ao povo de Breves por saberem escolher a sua gestão. Quero agradecer a presença da imprensa, né, que veio aqui tomar conhecimento do nosso trabalho. E nós estamos aqui com uma missão, né, eu como o empreiteiro, né, o responsável pela obra. E nós estamos aqui a todo vapor, construindo para entregar, se Deus quiser, dia 20 de junho, esta obra pronta para o município, para o município fazer a entrega para a comunidade. Ela está a todo vapor, graças a Deus nós já estamos calculadamente 80% concluída. E nós vamos entregar antes do prazo, se Deus quiser, porque é final de junho para nós entregar, para entregar para o prefeito, para o prefeito fazer a entrega para a comunidade. Esta quadra aqui, ela estava uma quadra totalmente abandonada. Eu sou morador da Avenida Portel já há 50 anos, moro aqui em frente à quadra. Eu, foi eu o construtor desta quadra, né, na gestão de Jevado Bandeira. E hoje ela está passando por uma reforma totalmente, né, completa. Porque era uma quadra que ela não oferecia condições nenhuma para eventos, porque não tinha nada anexado nela. Era só uma quadra de esporte mesmo para brincar de pelada. Mas hoje não, está sendo uma quadra reformada e um centro comunitário construído completo. E completo de tudo, sabe, para poder oferecer para esta quadra, sabe, oferecer para as pessoas e para os artistas tudo o que merece ser oferecido para a apresentação de show e de tudo que for preciso aqui. Vai ser uma maravilha, vai ser uma coisa que a comunidade vai chegar aqui e vai ver que valeu a pena a negociação que fez com o prefeito Charão Leão. E com o Viana, o vice-prefeito, a gestão passada, que veio agora cair na mão deles para eles entregar e fazer essa entrega para a comunidade como foi prometido. Então, está de parabéns o prefeito Charão Leão, parabéns o vice-prefeito, a primeira-dama, a gestão, tá, por esta obra que está sendo concluída para entregar para a comunidade. E com o Viana, parabéns o prefeito Charão Leão, parabéns o prefeito Charão Leão, parabéns o prefeito Charão Leão.